Bom dia, gente! Não repara nessa cara, porque eu acabei de acordar, então dá um desconto aí. Pra quem tá perdido, eu tô aqui no Rio, vim fazer um workshop no final de semana. E hoje é domingo, último dia de workshop. Eu vou gravar tudinho pra vocês só hoje de domingo, se arrumando comigo. Vou mostrar meu cabelo, minha maquiagem, minha roupa. E eu já tomei café, agora eu tô indo lavar meu cabelo. Quando eu sair, eu venho aqui mostrar tudinho pra vocês. E se você tá perdida, é porque você não é inscrito no canal. Então já se inscreve, já deixa o like no vídeo. Vai lá no Instagram, porque eu tô postando fotos aqui, lá no Instagram. Então, vai lá pra vocês verem tudinho. E é isso, tô indo tomar banho. E quando eu sair, eu volto aqui. Acabei de sair do banho e eu sempre gosto de passar um protetor térmico. E eu uso esse aqui da Salon Line. Pra proteger meus fios do calor. E eu uso uma quantidade considerável e passo da metade pras pontas do cabelo. Agora eu espero meu cabelo secar 50% natural e depois eu venho secando com o secador. E aí E aí Cabelo seco e eu sempre gosto de finalizar com um olhinho E ficou assim o cabelo sequinho E lisinho Eu adoro Então vamos começar essa maquiagem E eu vou ter que narrar o vídeo Porque como sempre eu estava atrasada E tive que me maquiar correndo Então eu comecei espirrando esse Fix Plus por todo o meu rosto E quem viu o último vídeo Eu mostrei esse Fix Plus nas minhas comprinhas E depois eu venho abanando Para o produto poder secar totalmente no meu rosto Venho penteando minha sobrancelha E já venho com a pastinha que eu usei no último vídeo Que é a da Miss Light na cor marrom escuro E deixo ela bem arqueada Bem desenhadinha preenchendo as falhas Faço a mesma coisa na outra sobrancelha E depois eu sempre venho com o pincel Tirando o excesso do produto e dando acabamento Aí eu estou vindo com dois corretivos O claro e o médio da Natura Aquarela Passando na minha olheira E nas bonitinhas que eu tinha no rosto A espinha Para ficar uma cobertura maior E venho com uma esponjinha espalhando tudo Deixando tudo uniforme Agora eu venho com a base A base que eu estou usando é essa da Vult Na cor 02 E ela é bem fluida E ao mesmo tempo que ela é leve Ela cobre tudo Então era o que eu queria nesse dia E espalhei com a esponjinha Para ficar uma cobertura um pouco mais leve E dei bastante acabamento Volto com o corretivo Onde eu achei que tinha que cobrir mais um pouco E nesse calor do rio Não tem como ficar sem pó E eu nunca fico sem pó Então eu vim com esse Na cor 08 da Vult E passei muito, muito pó Blush que eu já mostrei aqui no canal Que é o B4 da Ruby Rose Vem passando na bochecha Deixando bem rosadinho Iluminador da Belly Angel Que eu também já mostrei aqui Numa cor perolado Passei onde eu sempre ilumino Rímel da Maybelline Que eu também já mostrei aqui Que é esse a prova d'água E passo muito, gente Passo muito rímel mesmo Para deixar bem grande o meu cílio Passo nos dois olhos do mesmo jeito E como sempre Que eu sempre em todos os vídeos Usei aqui no canal Que foi esse hidratante na Nivea E logo em seguida o Lip Tint Que tem vídeo aqui Ensinando como faz E eu passo no meu lábio inferior E depois venho dando acabamento com o dedo Para ficar mais bonito o resultado E por fim eu venho Volto com o Fix Plus da MAC Espirro por todo o meu rosto E o resultado fica incrível Tira totalmente aquele aspecto de pó E eu amei Abana, abana, abana Até secar tudo E tá pronto Gente, essa aqui é minha roupa Tô com uma blusinha rosa de botão Tô até me estranhando Que eu nunca uso rosa Uma calça jeans branca Que eu dei uma dobradinha na ponta E o meu tênis vans de sempre Foi essa minha roupa, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E assim ficou a maquiagem também Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Vai lá pro Instagram Que eu postei foto de hoje e de ontem E é isso, espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo